No conche de repente Foi imagem na minha frente Foi tipo que é magia Baby Maneira escuta anda O jeito que eu te falo Tudo encantar Na bom morte Na bom morte Estava para usar o tipo like a boss Eu vou te bem porque eu vou arder triste Sabi uma uma, uma, uma tarde a dois Mano creio que é para não ser aquele um Para não ser feliz Chega na bomba e começa a declarar Maneira moquivo da ana Fica sem jeito canto que vou para Maneira moquivo da fala Pedi o número mas logo panchoma De perigo me perdi no som Maneira moquivo da minha curta e essa história de chona Para iniciar minha curta e sons Não começa a namorar Tipo magia Contro e fara Às vezes na quarta Às vezes na sala Às vezes na escara Momentos pegando Tudo incluído Humor é novela Mas que amor Mas que romance E boquinha estrada Buflão Não cai de cenar entre nós Nessa ocultação que existe entre nós dois Mas quem não está vivo e bebe mais que amar Não assume Buflão Não cai de cenar entre nós Nessa ocultação que existe entre nós dois Mas quem não está vivo e bebe mais que amar Não assume Não assume É impossível que chora para o pó É impossível que pensa no pó É impossível ficar longe, bó E todos os sonhos que me usunham é sumir com o pó Love Sentimento mais que confição ouve Porque que adora de minha coração que aconje Com tua palavra e sentimento de hoje Porque motivo de meus pensamentos Não sabe mas quebra aquele que não combina Vai culpar a minha coração Amor o que vemos sabe que é tua vida Quase torna mais que curtição Creva no alma mas que não curte vida Tá prometido tudo de mim É boquinha o mundo é boquinha a vida Crevo fica ali perto de mim Buflão Não cai de cenar entre nós Nessa ocultação que existe entre nós dois Mas quem não está vivo e bebe mais que amar Não assume Buflão Não cai de cenar entre nós Nessa ocultação que existe entre nós dois Mas quem não está vivo e bebe mais que amar Não assume Buflão Não cai de cenar entre nós Nessa ocultação que existe entre nós dois Mas quem não está vivo e bebe mais que amar Não é somente Um que eu vou sentir Um que eu estou sofrendo Um que eu estou chorando E eu implorei Que é agora não existo E eu existe ela Não existe E meu covo Eu moro de um que eu estou chorando Um que eu estou chorando E eu estou chorando E eu implorei Que eu existe ela Não existe ela Um que eu existe E vou pensar Um que eu estou asking Ei, me cujo, ei, me cujo, ei, me cujo, ei, me cujo, ei, me cujo Não é sumi